O governo brasileiro anunciou hoje a doação de 25 milhões de reais para o combate ao vírus ebola. Os recursos foram doados a agências das Nações Unidas que lutam contra a doença em países africanos. Além da ajuda financeira, o Brasil enviou em junho deste ano para as regiões afetadas pela doença cerca de 6 toneladas de medicamentos e material de primeiros socorros, como luvas e máscaras.